Oi, mato seco, gado morto Cai tudo seco nesse chão Não tem nada mais seco Ai que meu pobre coração Ai por culpa de um segredo Clareou a escuridão Por culpa de um segredo Clareou a escuridão E o teu zóio tem segredo Segredo de amor Teu zóio brilha mais Beija mais que beija flor Mas o teu zóio tem segredo Segredo de amor Teu zóio brilha mais Beija mais que beija flor Negra me diga se eu não estou no teu segredo Se as meninas dos teus zóio Ainda brigar por meu amor Pois sendo assim Oi, aqui tudo acontece Até aqui a chuva desce Pra molhar no interior E o teu zóio tem segredo Segredo de amor Teu zóio brilha mais Beija mais que beija flor Mas o teu zóio tem segredo Segredo de amor Teu zóio brilha mais Beija mais que beija flor O que que teus zóio tem? Eles não contam pra ninguém Mas o teu zóio tem segredo E o teu zóio brilha mais Mas o que que teus zóio tem? E o teu zóio tem segredo E o teu zóio brilha mais E o teu zóio tem segredo 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 E o teu zóio tem segredo